Como vocês vão tá fazendo pra tá ganhando os itens gratuitamente E quais são esses itens A Garenola começou hoje, já tá enviando aí todos os itens dessa parceria Pra alguns influenciadores Então vou deixar um vídeo aí de fundo mostrando os itens se vocês não conferiram, tá? Então, bora lá, o seguinte Vai ter mudança aí na tela de carregamento Vai ter mudança naquele fundozinho do lobby Vai ser um pequeno fundo semelhante ao que a gente conhece Que já tá, né, no jogo O evento ele vai começar no dia 10, que é no domingo Só que o web-evento, o caminho do herói Que é onde a gente vai conseguir atingir os itens Só vai estar aberto no dia 10 E pra participar desse evento A gente vai precisar coletar tokens Que vão ser trocados a fazer partidas Que é bem como você E também vão precisar de guardar as suas piadas E jogando partidas vocês vão conseguir os tokens Pra estar obtendo os prêmios gratuitamente Então, quando vocês já tiverem com os tokens em mão Vocês vão poder usar pra derrotar os vilões Dentro desse web-evento Então, vai ser um web-evento de derrotar vilões, tá? Vocês vão ser os, como é que fala? Os discípulos do Saitama Quando você derrotar os vilões dentro do web-evento Vocês vão ganhar uma caixa aleatória, né? Pode ser qualquer uma das caixas que eu vou estar mostrando aqui Eu ainda não tenho certeza de qual dessas três caixas Porque vão ser três caixas de vilões diferentes Vão estar chegando no nosso endo Mas é alguma delas aí, tá? Então, vocês vão ganhar uma dessas caixas Quando derrotar os heróis Pode ser qualquer uma Entre três caixas de vilões diferentes E aí vai ser mais de três caixas Só bem estranho Dessas caixas Então, as caixas Eu tenho certeza também Mas eu vou ter uma pequena chance De fazer um engraçamento Outro item que a gente também vai poder ganhar A partir do web-evento Pelo menos pelo que eu soube aqui Pelas informações que eu recebi É a camiseta do Saitama Essa camiseta aí, ó Pelo que eu vi aqui Ela vai ser gratuita também Através desse web-evento aí Caminho do herói, tá? E, pessoal, não podia faltar, né? Recompensa de login Pra você que tá ganhando a recompensa de login Do evento no Punch Man É fazendo o login no dia 23 de janeiro A gente vai poder receber Ou uma prancha gratuitamente Ou uma caixa de loot Gente, por que ou uma prancha ou uma caixa de loot? É porque é o seguinte A maioria das informações que eu tenho aqui São tiradas de servidores gringos, tá? E essa premiação, ela se altera Quando veio para os seus dois brasileiros E essa é igual a vez que não é Então a premiação é sempre A prancha é só Que vocês têm um sopro Na ponta Que não seja Que não é uma caixa de loot E também a caixa de loot Que é a cabeça de ovo aí, né? A cabeça de ovo, né? Então a gente tá muito sopro Então a premiação é só E essa é igual a delas que vocês prefeririam aqui no Brasil E ainda não acabou, gente Tem mais novidade aqui Pra esse web-evento Pra esse evento, na verdade Que é a partir do dia 23, tá? Até o dia 26 A gente vai poder coletar um novo token A partir da caixa de loot dos inimigos Sabe? Quando você mata o inimigo Aí você coleta o token Que fica na caixa de loot E esse token a gente vai poder usar Pra estar resgatando O paraquedas do Saitama Gratuitamente Então temos aí como recompensas gratuitas Algumas das caixas Que pode vir os itens A camiseta do Saitama Aí tem a caixa de loot Ou a prancha E tem também o paraquedas Essas são as premiações Que tá praticamente confirmado Pra serem gratuitas, tá? Em resumo do evento O prancha que vai ser visto no dia 10 Um dos eventos principais realizados No dia 23 E o dia 26 Que será o fim do dia 24 Do evento, tá? Essas são informações que eu tenho Nesse momento que vocês acharam O que vocês acharam O que vocês acharam? 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 Eu falei aí sobre uma nova arma branca Que vai estar chegando Que é a faca, tá? Só que não vai ser uma nova arma branca Vai ser uma nova arma Eu não sei se ela vai ficar no slot de arma branca Ou se ela vai ficar no slot de pistola Entenderam? Porque eu acho que ela vai ficar no de pistola Então não seria uma arma branca, né? Enfim, era só isso que eu queria corrigir aí Ela vai estar chegando em breve A Garena já tá fazendo vários anúncios A respeito dela, tá? E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês É o banner do lojão do nove Nele, vocês conseguem ver algumas recompensas aí E a data que o evento vai chegar, né? É um evento normal Nunca vi, né? Um evento novo Não sei como que vai funcionar Pra falar pra vocês Eu sei que vai ter descontos Então é mais um evento de descontos Que vai ser um bom Beleza? É isso Essas são as notícias Outra coisa É que pode estar vindo A pré-venda do que eu preveno Fala que ele tem que ver Porque a Garena deixou de tapar aí, né? Um bugzinho Que ele não consegue Faz graça E ele não consegue A pré-venda E vocês podem ver Que a pré-venda Não coincide Com a pré-venda Que os lojadores tinham dito Que é outra prancha Não é essa daí Essa prancha que tá aparecendo no vídeo Era pra ser uma prancha Do passe de elite Então eu não sei Se a Garena trocou Ou se apenas foi um erro Até porque isso aí é um bug Não é oficial Então pode ser que a Garena Tenha colocado só pra confundir a gente Só queria passar essa informação pra vocês Essas foram as novidades Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se eu gostei Muito obrigada Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar com os amigos E compartilhar com os amigos